Toma, 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 toma. Falou de p***** chama nóis mô! Chama nóis em b*****. E ai DJ Wachos solta o beat, solta o beat. Esse é o meuibe Commissioner, O careba, p***** Depensão Miguel Martin só tá tocando p***** Putaria augurela Abri a roda Solta, solta o bico Abri a roda Conta da zebra Conta da burroca Conta da burroca Conta da burroca Conta de burroca Vou ficar de quadro Só tá tocando puta aí Corre, 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 corre Ai meu Deus que o pau e o ar Pofi, Pofi, Pai de quadro Pofi, Pofi, Pai de quadro Pofi, Pai de quadro E aí DJ Makoski, solta o beat Esse eu é o desbancada, o cara é bagulho doido Esse é o Luiz Martins, só tá tocando putaria Minacau